Quanto vale uma vitória no futebol? Três pontos é apenas parte da resposta. É o que a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro mostrou para corintianos, palmeirenses e santistas, que até esqueceram a virada contra o Atlético Goianiense, depois do papelão da estrela do time. Fazia tempo que o Palmeiras não vencia quatro jogos, mas o pé direito de Marcos Assunção fez toda a diferença, no gol de falta e no cruzamento para Everton marcar o segundo contra o Grêmio, que comemorava 107 anos de fundação. Vitória por 2x1, a segunda fora de casa e décima colocação na tabela. O rival Corinthians conseguiu justamente quando mais precisava, 2x1 sobre o Fluminense no Rio de Janeiro e empate com os cariocas na liderança. Com uma vantagem, o Corinthians tem um jogo a menos. Uma vitória pode causar diferentes sensações. Se a do Corinthians gerou uma grande comemoração e a do Palmeiras causou alívio, teve gente que, apesar da vitória, ficou com um gosto amargo na garganta. O Santos perdia por 2x0 em casa para o Atlético Goianiense, mas conseguiu reverter o placar no segundo tempo. No final da partida, Neymar sofreu o pênalti. Pegou a bola certo de que seria o cobrador, mas o lateral Léo, a pedido do técnico Dorival Júnior, avisou que o escolhido para bater era Marcel. Neymar ficou inconformado. Mesmo contido por Marquinhos, foi até o banco de reservas e reclamou com o treinador. Enquanto Marcel marcava o gol, Dorival tentava falar com o atacante, que respondeu arremessando a garrafa de água no gramado. Neymar ainda xingou o treinador e o capitão do time, Edu Dracena, que tentou repreendê-lo. O Edu chamou a atenção do Neymar, o Neymar retrocou com o Edu e eu fui em cima dele, porque ele não tinha razão para retrocar. Se fosse o contrário, também iria em cima do Edu. E ele não pode tomar uma atitude daquela, até porque o Edu estava tentando corrigir um fato que havia acontecido. Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Eu trabalhei muito com jovens, a minha vida toda vem acompanhando. Eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Hoje a diretoria anunciou que Neymar será multado e vai ter que mudar o comportamento. O primeiro passo foi dado pelo próprio jogador. Quando eu cheguei em casa e vi o que eu fiz, agi de maneira muito errada. Acho que deixei até meus pais chateados, meu pai e minha mãe. Minha mãe estava até no estádio. É complicado para mim. Estou arrasado, estou muito chateado mesmo com o que houve. Peço desculpas, peço desculpas ao Dorival, peço desculpas aos meus companheiros, ao Edu, que é o capitão do time. Peço desculpas para todos que gostam do Neymar, que acham o Neymar como referência. A Copa do Mundo no Brasil em 2014 nem mesmo tem os estádios definidos. A FIFA ainda vai escolher o país sede para 2018 e um candidato árabe dá show de organização e mostra as maquetes para 2022. O Emirado do Catar aproveitou a visita dos inspetores da FIFA para divulgar oficialmente os projetos dos 12 estádios que promete construir caso ganhe o direito de promover a Copa prevista para daqui a 12 anos. O Catar é um grande exportador de petróleo e aplica parte do dinheiro em grandes projetos para atrair turistas. Como o calor no deserto passa dos 40 graus à tarde, os estádios para a Copa devem ser climatizados. A temperatura interna ficaria em torno dos 20 graus. A Federação Internacional de Futebol ainda vai analisar as candidaturas, mas depois da África e da América do Sul, as chances de uma Copa no Oriente Médio são grandes. Com a valorização do real e as facilidades de parcelamento, o brasileiro tem escolhido o exterior como principal destino de viagem. Só em julho, os gastos lá fora bateram recorde, 1 bilhão e 500 mil reais. Argentina, Estados Unidos e Europa são os locais prediletos. Aspen, Colorado e Estados Unidos é uma das mais tradicionais estações de esqui do mundo. Famosa por atrair celebridades, Aspen agora é conhecida como o reduto dos brasileiros. Na última temporada de inverno, os brasileiros, além de serem a maioria, também eram os que mais gastavam. Paula e o noivo passaram 10 dias em Aspen no mês de janeiro. Tinha instrutores falando português, que aliás salvou a vida de muitos brasileiros, inclusive a minha. O aumento da renda, a baixa cotação do dólar e a facilidade no pagamento abriram as portas do exterior para o turista brasileiro. Segundo o Banco Central, só nos primeiros sete meses deste ano, os brasileiros gastaram lá fora mais de 1 bilhão e meio de dólares. As pessoas hoje têm muito mais facilidade para viajar, a gente tem quase uma centena de voos diários para destinos no exterior. E a própria cultura das pessoas que têm buscado experiências distintas no exterior, em destinos até muitas vezes exóticos. Nós estamos numa operadora de turismo em São Paulo, que trabalha com cerca de 300 agências espalhadas pelo Brasil. Alguns destinos para a América do Sul, Caribe e Estados Unidos já estão lotados para o ano novo. E até para o carnaval do ano que vem, o turista já começa a encontrar dificuldade. Com o aumento da demanda, alguns pacotes triplicaram de preço. Na hora de planejar a viagem, é bom ficar atento a alguns detalhes. A gente orienta que as pessoas busquem saber com quem elas estão trabalhando e para quem elas estão entregando o dinheiro delas, né? Saber se aquele produto que está sendo oferecido vai preencher as expectativas. O Coliseu é um dos monumentos históricos mais importantes do mundo e símbolo do Império Romano destruído por chamas. Bem, virtualmente sim. A primeira vista parece que é real. Um incêndio destruindo o monumento situado no coração de Roma e um patrimônio histórico da humanidade. Mas, felizmente, é apenas um espetáculo artístico que vai acontecer de amanhã, dia 17, até domingo. A intenção dos artistas plásticos Pio Dias, argentino, e Tira Hilden, dinamarquesa, é chamar a atenção para a fragilidade dos monumentos históricos existentes na Europa. Construído no ano 70 a.C., o anfiteatro foi atingido por um incêndio verdadeiro no ano 900. Visitado por milhões de turistas a cada ano, o Coliseu vai passar por uma restauração que deve se estender por mais de dois anos. De amanhã à noite até domingo, quem passar por lá vai ver de perto esta imagem. Depois de quase 60 anos, a ópera Romeu e Julieta retorna aos palcos do Rio de Janeiro. A estreia será no sábado, no Teatro Municipal. A Talaian, um tenor brasileiro, e Sumi Jo, uma soprano coreana, interpretam o casal apaixonado, que tenta passar por cima de uma rivalidade antiga das famílias para viver um amor incondicional. A soprano chegou a ser apelidada de A Voz do Céu. O espetáculo é dividido em cinco atos. Entre equipe técnica e artistas, são quase 300 pessoas. A responsabilidade de reviver Romeu e Julieta é dividida com mais dois intérpretes brasileiros, casados há 13 anos. Uma grande alegria de poder viver, sobretudo com a Rosana, a obra mais emblemática sobre um casal. Todo casal, então, tem dentro de si um Romeu e uma Julieta. Esperemos que com finais felizes. É, é. E o Jornal da Cultura fica por aqui. Veja agora o cartão verde. Nós voltamos amanhã às 9h20, depois do horário eleitoral. Uma ótima noite para você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.